Sou favela Sou gante a mão Diva e mama no avanço De fumaça cancão As novinha de são Quero engastar uma ONU Por isso que broto nela Ai Braga te mato A verdade é nua e crua Você sabe ser fraco Hoje você não tá na rua Você tá ligado Você é o Braga Vai arrumar briga Eu sou Apolo Um gancho meu Você para na lua Então você se prepara Ai meu mano é o certo Ei você é Toretto Não aqui mano papo reto Ai você tá ligado Que agora você é discreto Eu vou brincar com você Tipo voodoo Você é boneco Então calma calma Aqui são oito Tenha a ciência Eu falei de voodoo Meu mano você não tem essência Por isso agora tá ligado Que tu é perdido Geral eu te odeio Igual quem você tá em perigo Esse perfume Não é natural Realmente o Braga Não tem essência Ele é essencial Eu tô ligado Que você vai sentir o baque Minha nome é sacana Eu te mostro o meu caiaque E continuo Mostrando como se destaca Os capitão Eu mato do mato e da mata Eu mostro pra você Que eu tô com esse mapa Minha nome dá um gancho Que eu viro um pirata Eu vou patro pra você Um papagaio tá falando Você achar que você morre Sabe como é A morte mesmo hoje vai ser Do louro José Você é um pirata Você tá remando mal Pirata aqui no campo Tu é um perna de pau Em você Link em três, dois, um Mas em três, dois, um Tempo você não avança Eu te mando passe E os capitão Barba branca Não é barba branca Barba nota azul Tô ligado Que barba é nota azul Toma chocolate Chama o Majin Bull Chama o Majin Bull Você que nem eu, ei a nota azul, mas imbuça o céu Você sabe o que eu tô matando, eu me errar, me errar É quando eu tô rimando, mas você tá em céu Hoje eu tô na guerra, te mantém pro céu Pois domina a terra, tô ligado mesmo Cê afoga as águas, foi mal, ai princesa Foi cê é o dom da água, foi cê é o dom da água Tu tá afogadão, cê me mandou pro céu Continuou chorão, tá ligado, cê não aguenta não Tipo o céu azul, tá daltônico, negão Você não falou que você tinha ido pro céu Agora pra mim que você quer falar que sou réu Menazinho, eu também sei que eu não sou santo Você não é titular, nesse jogo fica em banco Primeiro round daquele jeitão Pega a visão, pega a visão Barulho só pra queixa que foi roubo, família Barulho só pra queixa que foi e prega pra cisder a família Barulho só pra queixa que foi e prega pra cisder a família Barulho já tem de 2016 Barulho já tem de Analysis Barulho já tem deogenic Barulho já tem de É o equilibrado. Levanta a mão, levanta a mão. Pela introdução do que te assassina. Ai! Acha isso pra você. É o primeiro general. Vem. Só tem duas opções, só você vai escolher. Vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer. Só tem duas opções, só você vai escolher. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Vem. 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 Jesus me mandou aqui. Uma asa em mim vai crescer. Em algum momento eu vou voar. Se quiser eu levo você. Mas, infelizmente, eu tô aqui pra renascer. Realmente te levei pro céu. É o melhor que eu pude fazer. Se não nos terno você parava. No caderno eu escrevia. O seu vidro, a sua vida. Aliás, livro da vida não havia. O livro da vida não haveria. Era isso que eu iria dizer. Mas eu posso dar uma travada. Mas é fácil deles entender. É fácil deles entender. Você sabe que eu sou sensei. Você só queria me levar pro céu. Porque você tinha medo do ir no inferno ser rei. Você sabe né meu mano? Eu que te amassei. Qual foi meu mano? O sabiá subiá subiá. Eu que rimei. Você tá ligado que agora eu te mato. Hoje você não tem a função. Eu vou te matando. Você tá ligado que eu vou rimar. Eu já vou rimando igual o AK tá assobiando Tá vendo? Todo mundo já parou Tu rimou? Foi pra outra região O sabe saber é sulimassador Peraí, não, vou voltar Essa vocês entenderão É que ele é sábio e sabe Sabe eu escutar a improvisação Ah, tá ligado, né, mano, que agora Sem caô, a subiaia do passarinho Essa sua rima aí não passou Tá ligado, né, não? Vou fazendo aqui um improvisado Você vai perder de 2 a 0 Na minha escola tu foi reprovado Eu fui reprovado, mas ainda tem a ressurreição Menor, não pássaro Mas outras quatro voltas passarão Em algum momento você sabe Até porque eu não tenho dó Menorzinho, eu tô ligado que andorinha não faz verão Se ela estiver só Se ela estiver só, você tá ligado Que agora você já tá no sol Uma andorinha só não faz verão Minha rima a frente, tipo um skol Você tá ligado, né, mano, agora Você sabe que eu rimo no caminho No verão, bebi, é um skol Te desmascarei do estilo Não, nada a ver, tá vendo? Tá igual eu Por isso que hoje você é o zongo Neste que o seu flow quadrado Hoje tu desce redondo O geral já tá ligado Menorzinho, você sabe que tá Vai encostar Neste que eu olho só Hoje na batalha eu vou te atolar Você não vai me atolar Aquela sua boca você é um arrombado O meu flow teve que descer redondo Porque você nunca pulou no quadrado Eu vou me mandar aqui na ação Pular no quadrado dentro desse campo Técnico fazendo a triangulação Barulho, essa batalha é família 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 FAMÍLIA! Mostrou, caralho, mostrão filho! Acabou? Parulho, só pra quem achar que foi rompe, FAMÍLIA! Sem marar, sem desmerecer o lugar daquele jeitão, rompe pra próxima!